Obrigada a todo mundo, ontem foi maravilhoso, obrigada a todos vocês que votaram na gente, a gente arrasou, fiz um post agradecendo a todo mundo, vai lá ver. Agora eu quero falar uma coisa, já tô o que? Aqui em São Paulo pra trabalhar, hoje é mais um dia, vocês pensaram que eu ia dormir hoje, né? É, quem pensou tá se enganando aí, eu também pensei, acordei sendo enganada, tá? Acordei e descobriu... Agora vamos ao recado, aquele look branco maravilhoso que eu usei no meu Red Carpet, foi a C&A que desenvolveu especialmente pra mim, pra fazer o tapete do prêmio. Agora, o look de todos os meus bailarinos, você encontra... Então, é só olhar pro palco, todo aquele balé, todas as meninas, todos os meninos, todos os bailarinos que estavam lá na minha apresentação, todos eles estavam usando C&A. Então, corre pras lojas, tem coisas que você não encontra na C&A, mas aí realmente você não encontra em lugar nenhum, porque só tinha uma que encontrou, fui eu. Tá tudo certo, galera. Você encontra esse óculos aqui na Chili Beans, ó, na minha coleção.